Passei por tantas provações Por tantas desilusões Mas cheguei até aqui Chorei Quase que não suportei Mas com fé eu aguentei Pois tua mão me alcançou Achei que estava tudo acabado Mas Jesus, o amigo mais chegado Não me encolheu a mão Não me encolheu a mão E hoje eu canto para o mundo ouvir Pois Jesus me fez sorrir Em meias grandes provações Quando me derrubaram Deus me levantou Quando me humilharam Deus me exaltou Quando jogaram pedras Deus me escondeu Eu sei que estou guardado nos braços de Deus Falaram mal de mim Ele me protegeu Falaram vai cair Ele me surpreendeu Falaram não dá mais Ele me socorreu Eu aguentei calado pra glória de Deus Jesus Achei que estava tudo acabado Mas Jesus, o amigo mais chegado Não me encolheu Não me encolheu a mão E hoje eu canto para o mundo ouvir Pois Jesus me fez sorrir Em meias grandes provações Quando me derrubaram Deus me levantou Quando me humilharam Deus me exaltou Quando jogaram pedras Deus me escondeu Eu sei que estou guardado nos braços de Deus Falaram mal de mim Ele me protegeu Falaram vai cair Ele me surpreendeu Falaram não dá mais Ele me socorreu Eu aguentei calado pra glória de Deus Quando me derrubaram Deus me levantou Quando me humilharam Deus me exaltou Quando jogaram pedras Deus me escondeu Eu sei que estou guardado nos braços de Deus Falaram mal de mim Ele me protegeu Falaram vai cair Ele me surpreendeu Falaram não dá mais Ele me socorreu Eu aguentei calado pra glória de Deus Eu sei que estou guardado nos braços de Deus Eu sei que estou guardado nos braços de Deus Se sua boca vai aviar私 Eu sei que estou guardado nos braços de Deus Eu sei que estou guardado nos braços de Deus É um minuto para glória de Deus Não dá mais ele tudo para glória de Deus Eu sei que estou guardado nas voadas de Deus